E a minissérie envolvendo o Claudinho e Palmeiras chegou ao fim. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar tudo sobre os últimos episódios dessa história. Bora te atualizar também sobre a informação de que o São Paulo vendeu o Patrick para o Atlético Mineiro. Quero te contar sobre o Corinthians com novidades que envolvem Raul Gustavo, Matheus Bidu e Adson. Já o Flamengo tem a possibilidade de vender uma das suas grandes joias para o Newcastle da Inglaterra. Vasco da Gama está mesmo de olho em Soteudo e Zanocelo. Falo também sobre o Cruzeiro, que busca um zagueiro e um centroavante. Tem novidades sobre o Atlético e a SAF, além de várias outras informações que você precisa conhecer para começar o final de semana bem informado. Antes deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Ótima notícia para você. Segunda-feira tem a volta da Premier League. E a Parimet, casa de apostas esportivas, preparou cotações bem legais. São sete jogos desde as nove e meia da manhã. E os dois jogos que me chamam mais atenção são do Liverpool e do Arsenal. Vou fazer uma aposta dupla contando que o Liverpool vence o Aston Villa e que o Arsenal bate o West Ham. A cotação desses dois jogos somados vai para 2,67. Estou apostando R$ 40,00 nessa dupla com chance de faturar R$ 106,80. E a Parimet tem várias vantagens. Você pode, por exemplo, acessá-la no computador ou pelo aplicativo no seu celular. O depósito mínimo é muito baixo e dá para fazer apostas a partir de R$ 1,00. Isso sem falar na retirada rápida, no atendimento ao cliente excelente e 24 horas por dia, sete dias da semana. Então pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo ou aponte seu telefone celular para o QR Code e já faça seu cadastro. É só clicar no canto direito superior, em Cadastre-se, coloque o número do seu celular, uma senha e põe o código bônus que é NICOLA. Assim você vai dobrar o valor do seu depósito. Depois é só escolher o meio para depositar a quantia que quiser. Eu, por exemplo, usei o Pix. Viu como é fácil? Repetindo, pegue o link que está no comentário fixo ou aponte o telefone para o QR Code e vem se divertir comigo na Parimet. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o São Paulo, que anunciou nesta sexta-feira que Luciano vai herdar a camisa 10, que pertencia a Nicão. Existe uma dúvida sobre quem usaria essa camisa. Contei para vocês que a chance de um reforço para usar essa camisa estava descartada. E o São Paulo já oficializou Luciano vestindo a 10 em 2023. Bora contar também que quatro jogadores estão deixando o Atlético Mineiro por conta do fim do contrato. Eles não foram procurados pelo galo para a prorrogação do vínculo. São eles Gustavo Blanco, Lucas Herdandes, Jean e Michael. Bora contar que a minha portuguesa ainda está atrás de dois reforços de olho no Campeonato Paulista. Um centroavante e um atacante de lado de campo. A portuguesa tem estreia marcada para 14 de janeiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Canindé às 15h30. Fechando o giro de notícias, queria contar que o América oficializou a compra em definitivo de 50% dos direitos econômicos de Martim Benítez, que já estava no Coelho por empréstimo e ele pertencia ao Independente. Quero contar ainda que o Xai vai jogar no Ceará na temporada de 2023. O Botafogo topou o CD. O jogador por empréstimo ainda vai ajudar com parte dos vencimentos. Tem ainda informação que vem do exterior. O jornal Bild da Alemanha assegura que qualquer clube que oferecer pelo menos 10 milhões de euros ao entrar em Frankfurt vai acabar levando o Rafael Borré, que já fez muito sucesso com a camisa do River Plate. Caberia no seu time do coração? Para completar, Guilherme Ochoa, goleiro do México que sempre vai bem em Copas do Mundo, é o mais novo reforço da Salernitana. Queria falar ainda que Léo Pereira, atacante que fez bom o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense, já foi anunciado como reforço do Marítimo de Portugal. Vai ficar emprestado por lá durante uma temporada e meia. Bora falar agora sobre o Newcastle da Inglaterra. Um dos novos ricos do futebol mundial, clube que recentemente, por exemplo, contratou o Bruno Guimarães. O Newcastle tem a intenção de comprar, em definitivo, o Matheus França, meia atacante de só 18 anos de idade que pertence ao Flamengo. Informação foi divulgada pelo GE. A reportagem não traz cifras, mas assegura que o Newcastle hoje é o grande pretendente à contratação desse atleta que é tratado dentro do Flamengo como a maior joia das categorias de base desde Vinícius Júnior. Recentemente, o Flamengo já recusou uma proposta de 14 milhões de euros do Bayer Leverkusen pelo Matheus França. A ideia do presidente Rodolfo Landin e do Marcos Brás é de vender o Matheus França por pelo menos 35 milhões de euros, que hoje equivaleriam a quase 200 milhões de reais. Só para completar, o Matheus está convocado para a seleção brasileira sub-20, que joga entre 19 de janeiro e 12 de fevereiro. O grande lance é que essa data coincide com o Mundial de Clubes. E o Flamengo já pediu a desconvocação do Matheus porque gostaria de utilizá-lo, especialmente se ele não for vendido para o Newcastle. Bora falar agora sobre Soteudo e Zanocelo, dois jogadores do Santos que interessam ao Vasco. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do Peixe, Andrés Ueda, e perguntei sobre a situação de ambos. Em relação ao Soteudo, o Ueda foi bem categórico. Afirmou que não existe nenhuma sondagem do Vasco e, ainda que essa sondagem apareça, o Soteudo não será negociado. É peça fundamental para as pretensões do Peixe. Em relação ao Zanocelo, procurei um dos representantes do Zanocelo, aquele que fez toda a negociação para que o Santos pudesse comprá-lo em definitivo. E a pessoa disse que, de fato, o Zanocelo interessa ao Vasco como um possível substituto do Andrés Santos vendido para o Chelsea, mas não existe uma negociação em andamento porque o Santos não tem demonstrado a intenção de negociá-lo. Negócio hoje bastante frio. Ah, só para completar, também conversei com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, para perguntar se o Hércules, atleta meio campista, que fez excelente temporada com a camisa do Fortaleza, poderia pintar no Vasco. É mais uma das especulações recentes das redes sociais e o Marcelo Paz assegura que ninguém o procurou. Bora falar agora sobre Patrick, o meio atacante do São Paulo. Contei para vocês no vídeo dessa sexta-feira que o Tricolor vive um dilema. Se não vender o Patrick agora, sabe que perderá o atleta em um ano. Isso porque o seu contrato termina e o Patrick já deu sinais de que não vai renovar. Foi diante desse cenário que o Atlético Mineiro avançou nas tratativas para comprar o jogador. Tem muito site cravando que o Atlético já assegurou a compra, mas conversando com o empresário do jogador, com gente do São Paulo e com gente do Atlético, eu ainda não sou capaz de dizer que o negócio está fechado. Uma série de circunstâncias ainda precisam ser acordadas e a dificuldade entre as partes. Por exemplo, São Paulo havia sugerido que o Patrick fosse em definitivo para o Atlético e em troca o Atlético cedesse o Ademir, atacante de lado de campo, que é pretendido pelo Rogério Senna. Galo disse não. O Atlético ofereceu em contrapartida o Nathan Silva, zagueiro. São Paulo disse que o Nathan não interessa. Outra possibilidade levantada seria de o Atlético perdoar aquela dívida de 5 milhões de reais pela compra do Rafael. O que eu ouvi de uma das partes que negocia é que essa possibilidade não agradaria ao São Paulo, especialmente porque o Tricolor quer pelo menos 20 milhões de reais pelo Patrick. O detalhe é que o São Paulo tem só 30% dos direitos econômicos do meio atacante. Enfim, uma baita confusão. O que você sabe é que dificilmente ele fica no São Paulo. O Vasco e o Santos também demonstraram interesse em contratá-lo e a gente deve ter novidades nos próximos dias. Só para completar sobre o São Paulo, que desmanche gigante do Tricolor, né? Já saíram, por exemplo, Miranda, Reinaldo, Colorado, Patrick, Nicão, Bustos, Éder e Marcos Guilherme. Todos por conta da relação ruim com o Rogério Senna. Eu estou incluindo o Patrick nessa lista, imaginando que ele vai sair. É mais um dos atletas que não tem boa relação com o Rogério. O Léo Pelé acabou vendido. Foi uma questão financeira. O Luizão e o Igor Gomes não quiseram renovar o contrato. Também estão de saída. Enquanto o Mendes é uma das poucas aquisições do São Paulo. O Outricolor vai anunciar o equatoriano, de 25 anos de idade, que jogava no Los Angeles FC. Negócio que vai render ao Mendes somente com luvas. O prêmio pela assinatura de contrato é R$ 5,2 milhões. Essa grana será parcelada ao longo do tempo de contrato. Bora mudar de assunto e falar sobre mais um reforço no Bahia. O Christian, jogador do Atlético Paranense, defenderá o Bahia a partir de 2023. O negócio vai ser confirmado depois do Natal. É assim que ele passar por exames médicos e assinar um contrato de três temporadas. Contei pra vocês lá atrás que o Christian estava a caminho do cruzeiro. O empréstimo estava tudo certo entre o cruzeiro e o Atlético. Foi eu noticiar essa história que vários clubes demonstraram interesse em contratá-lo por empréstimo. O furacão disse que não teria mais negócio por empréstimo, que se alguém quisesse, precisaria comprá-lo pelo preço de R$ 3 milhões. O Bahia se dispôs a pagar os R$ 15,4 milhões. R$ 200 mil restam apenas os detalhes burocráticos. A realização dos exames e a assinatura do contrato é o Bahia se dando bem em cima. De Fluminense, Vasco, Cruzeiro e Goiás. Volante de 22 anos de idade, muito talento com a bola nos pés e também boa capacidade de recomposição. Acho um reforço bastante interessante. Só pra completar sobre o Bahia, contar que o Canu foi oficializado como reforço do tricolor baiano. Uma temporada de empréstimo junto ao Botafogo. Se o Botafogo quiser ficar com ele em definitivo, R$ 2,2 milhões é o valor do investimento. Quero falar agora sobre a SAF do Atlético Mineiro. Tenho contado pra vocês que entre janeiro e março, a expectativa dos quatro R's de que tudo esteja confirmado e o Galo esteja repassando 51% das ações da SAF por um grupo de investimento cujo nome não foi revelado até agora. O pessoal do Fala Galo, que acompanha bem de perto o Atlético, tem boas informações, assegura que hoje o mais forte candidato a comprar as ações do Atlético é o The Football CEO. A mesma empresa que tempos atrás negociou a tentativa de comprar o Botafogo e acabou perdendo pro John Texto. Esse grupo tem como dono o Peter Griff, que é um cara com poucas e ruins histórias dentro do futebol. Ele comandou um time no Zimbábue até 2017. E o máximo que esse time conseguiu, mesmo numa liga extremamente pobre, foi a nona colocação na classificação geral. O Grave também teve um time em Gibraltar. Tentou, além de comprar o Botafogo, adquirir percentual do Hull City em 2021 e não conseguiu. Só pra lembrar que o Galo está avaliado em mais ou menos 1,6 bilhão de reais. Essa empresa vai adquirir 51%. A família Menin vai ter direito a um percentual em cima das dívidas que o Galo tem para com Rafael e Rubens Menin. O restante vai ficar para o Atlético Mineiro. Quero falar agora sobre o Cruzeiro em busca de um zagueiro e de um centro-avante. O zagueiro bem mais perto de ser contratado. Detalhes burocráticos separam Reinaldo, zagueiro de 25 anos que defendeu o Goiás durante o Campeonato Brasileiro de ser anunciado como reforço. Informação trazida em primeira mão pelo Samuel Venâncio. Confirmei com o dirigente do Goiás que já não há mais vínculo entre Reinaldo e Goiás. Ele ficou livre e se acertou com o Cruzeiro. A curiosidade é que o Reinaldo esteve bem perto recentemente de jogar no Curitiba. O Cruzeiro apareceu com uma proposta melhor. O Reinaldo disse não ao coxa para se acertar com o Cruzeiro. A ideia do Cruzeiro é já ter o Reinaldo a partir do dia 27, data da reapresentação do retorno dos atletas depois da folga do Natal. Sobre o centro-avante. Muita especulação em cima do nome do Gilberto. Centro-avante, 33 anos de idade, passagens por portuguesa, Bahia. Nesse momento ele defende o Al-Wasley dos Emirados Árabes Unidos. Tem mais seis meses de contrato. A partir de 1º de janeiro o Gilberto já pode assinar um pré-contrato. O nome foi divulgado pelo pessoal do Goal e caiu no gosto do torcedor do Cruzeiro. Ainda estou tentando confirmar com pessoas próximas ao Gilberto em que pé está essa negociação. O que se sabe é que o Cruzeiro está atrás de um centro-avante. Rafael Navarro foi especulado em outro momento. Uma série de outros nomes também foram tentados. Cruzeiro gostaria de ter alguém para concorrer com o Edu na função de camisa nova. Você gostaria do Gilberto? No Cruzeiro use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Beleza? Bora falar agora sobre Claudinho, Palmeiras e o fim da novela. Tudo começou na sexta-feira da outra semana quando o Paulo Cerdan, em uma live, afirmou que a Leila Pereira tinha conversas com o Claudinho. Fui checar com pessoas próximas ao atacante que pertence ao Zenit e percebi que a notícia caiu bem aos ouvidos do atleta e também dos seus representantes. A possibilidade de trocar o Zenit pelo Palmeiras seria algo a ser considerado, algo que agradava, especialmente porque o Claudinho tem a intenção de voltar à seleção brasileira e ele entende que com a saída do Tite e jogando pelo Palmeiras, isso ficaria mais viável, mais possível. Pois bem, chegaram a especular que haveria uma reunião durante a semana entre representantes do Zenit, do Palmeiras e do atleta. Essa reunião não aconteceu, mas houve uma mudança considerável no comportamento das pessoas próximas ao Claudinho. Talvez diante de um papo com o Palmeiras ou de uma conversa com representantes do Zenit, dá para descartar o negócio. Minha fonte próxima ao Claudinho chegou a dizer que a negociação é impossível. Então, não há possibilidade financeira para que esse negócio seja levado adiante. O Zenit já descartou por completo qualquer possibilidade de empréstimo e só o venderia por mais do que os 15 milhões de euros investidos quando a sua contratação, Claudinho, é titular absoluto por lá, só tem menos importância no time do que o Malcom, ex-jogador do Corinthians, que é o grande fenômeno do futebol russo. Negociação na casa dos 16, 17, 18 milhões de euros, hoje não fazem parte dos planos do Palmeiras, que tem dificuldades com o fluxo de caixa, apesar da capacidade de arrecadação cada vez maior. Então, Claudinho, no Palmeiras podemos riscar, descartar, não há mais qualquer possibilidade de acordo. O Palmeiras segue em busca de um volante canhoto, tentando se antecipar ao mercado. Imagina-se que o Danilo vá ser vendido nessa janela de transferências. Se o volante for contratado antes do Danilo, o Palmeiras pode eventualmente não ter de arcar com um valor maior. Agora, a preocupação do Palmeiras é de vender o Danilo por um caminhão de dinheiro na hora de buscar um substituto, esse clube que vender esse jogador para o lugar do Danilo queira um valor maior por causa da grana que o Palmeiras recebeu com a transcendência do volante para o futebol do exterior. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com algumas atualizações. Por exemplo, Matheus Bidu, lateral esquerdo, pertence ao Guarani. O negócio está fechado. O Corinthians vai desembolsar 2 milhões de reais por 20% dos direitos econômicos. Já havia contado para vocês que os direitos federativos passam a ser em 100% do Corinthians. Os direitos econômicos se referem ao valor de uma venda futura. O Corinthians também vai fazer como está no contrato com o Guarani, que ele pode adquirir mais 50% dos direitos econômicos por outros 5 milhões de reais. Investimento barato. Você compra o atleta por apenas 2 milhões de reais nesse momento. É o lateral esquerdo que chega para o lugar do Piton, já negociado com o Vasco da Gama. Negócio de mais ou menos 17 milhões de reais. Outras informações que eu queria dividir com vocês. Durante os últimos dias, especialmente o pessoal do Gual trouxe a informação de que o Watson poderia ser incluído na negociação pelo Yuri Alberto. O Watson iria para o Zenit e o Yuri Alberto seria incluído com outros atletas na negociação do Yuri Alberto. O Alexander Medvedev, que é o diretor do Zenit, deu uma entrevista a uma emissora russa assegurando que o nome do Watson nunca fez parte dos planos. Ele tratou essa história como uma grande mentira. É possível, inclusive, que o Robert Renan, que é outro que vira e mexe e é especulado, também tenha de ser descartado. Robert Renan, como eu contei para vocês, tem uma proposta de um time inglês, oferta de 12 milhões de libras. E a tendência é que esse negócio acabe saindo. Diante desse cenário, o Corinthians vai precisar se virar nos 30 para encontrar uma negociação que atenda à vontade do clube russo, que desejava ter o Yuri Alberto já em janeiro. Tanto o empresário do Yuri, quanto os dirigentes do Corinthians afirmam que não há possibilidade de o Yuri voltar antes do fim do contrato de empréstimo, ou seja, em junho de 2023. Para arrematar sobre o Timão, queria falar sobre Raul Gustavo. Está meio esquisita essa história. Eu contei para vocês há uns 10 dias que o Raul Gustavo tinha tudo acertado com o Cruzeiro. E essa informação foi passada pelo Corinthians ao Fortaleza. Na oportunidade, o Fortaleza tentou contratar o Raul Gustavo por empréstimo e os dirigentes do Timão afirmaram que não poderiam fazer esse negócio porque o Raul se transferiria para o Cruzeiro, empréstimo de uma temporada, com a obrigação de compra assim que ele completasse 50% de jogos do Cruzeiro durante o ano de 2023. O tempo passou, outros jogadores já foram negociados com o Cruzeiro, outros que nem tinham negociação e o Raul segue treinando com o Timão. Por enquanto, é só uma impressão que eu queria dividir com vocês. Imagino que o fato de o Corinthians estar segurando o Raul Gustavo possa ter a ver com a situação do Robert Renan. Como já chegou a proposta da Inglaterra e existe a possibilidade de o Robert Renan ser negociado, pode ser que o Corinthians esteja abrindo mão de negociar o Raul Gustavo por empréstimo para não ter um desfoque muito grande nessa função. Se você perde o Robert Renan e o Raul Gustavo, o Corinthians certamente iria precisar ir ao mercado para buscar um outro atleta. Se somente um dos dois sair, não vai haver necessidade de contratação, até porque o Caetano, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Goiás, já voltou de empréstimo e está treinando com o elenco e deve ser utilizado durante o ano de 2023. E você, curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, a gente volta assim que pintar notícia importante. Abraço, tchau, Feliz Natal!